Com felicidade, a nova gestão sinalizou quando montou uma comissão neste conselho para que chegasse harmoniosamente, sem queda de braço, como isso parece querer levar, apresentar números de quanto ganhou a música, quanto ganhou, quem quer dinheiro? Silvio Santos, não é? Não é assim que o negócio, que a bala funciona, política cultural não é assim que se quer feita, é feita vendo onde o vazio está e precisa ser preenchido, onde é necessário dar ranking e onde já está arrancado o suficiente para devagarzinho ir cedendo para o outro. Não é dessa maneira que eu acho que as coisas são feitas. Estive sentado aqui por diferentes gestões desde a década de 80 e na gestão passada estava aqui e reafirmava isso. Quando o seu secretário traz com a sua gestão a proposta de que este conselho montasse sua comissão, que encontrasse o dito equilíbrio, o dito custo-benefício, o dito consensuamento dos setores culturais, esses setores sentaram. Não houve pancadaria, como costumam dizer quando a gente sentava. Sempre que a gente senta com o Estado, acaba em pancadaria. A gente sempre sentou e não precisava chegar em pancadaria nenhuma. Agora, pancadaria sempre estoura para o mais fraco. Sempre a pancadaria acabou com a gente tomando na cara e indo para casa. Fomos para casa outro dia, área do audiovisual, com um milhão de reais no filme. Protocolamos um documento e até hoje não tivemos resposta. Então, só para vocês entenderem, o que eu vou falar é velho. Vou falar de novidade. Vou falar do setor audiovisual. Todo mundo sabe que fora de Hollywood, e não estou falando fora dos Estados Unidos, fora de um bairro de Los Angeles chamado Hollywood, porque os Estados Unidos, fora disso também, cineastas independentes padecem o que padecemos nós de outras nacionalidades do mundo inteiro. Fora Hollywood e Israel, o problema do cinema mundial está centrado na distribuição e na exibição. Isso no plano mundial. No plano periférico, e vamos nos colocar aqui assim, porque nós somos o nordeste do nordeste do sudeste. Nós estamos comparados hoje, investimento na área audiovisual, a Lagoa, Sergipe, Acre, Paraíba investe muito mais, e Piauí. Paraíba investe muito mais, Ceará investe muito mais, todos os outros investem muito mais. Então, prestem atenção, que parece que é feito com a cultura aqui, e no audiovisual é feito, isso eu posso falar de cadeira, os outros companheiros de outros setores devem se referir aos seus setores, como o governo federal trata o Espírito Santo. Por mais retorno que a gente dê ao Estado de visibilidade, de identidade cultural, de responsabilidade com equilíbrio social, menos a gente recebe de retorno. Assim o Espírito Santo é tratado pelo governo federal. E assim esse mesmo Estado nos trata. Portanto, me parece que ele padece do pecado que ele comete. O Estado do Espírito Santo. Ele é tratado como entrar dos seus pais. Então, eu vi com grande tristeza o resultado final, que a Secult decidiu que nada tem a ver com o que este conselho propôs, porque nem paridade sob os cortes feitos, está certo? Você encontra aqui. E você encontra, inclusive, benesses. Setores que esse conselho, com toda a representação da sociedade, indicou um valor e que a tecnoburocracia definiu dar um tomo no que foi pedido. Assim como resolveu eliminar o patrimônio natural. Assim como resolveu, mais uma vez, fazer uma política equivocada com o audiovisual, já que não é prioridade, não é soberania para esse Estado tratar o audiovisual, como é para os Estados Unidos. Que a segunda prioridade dos Estados Unidos é o audiovisual. Primeira indústria bélica, evidentemente. Está certo? Então, fez a mesma coisa. Além de não contemplar a produção no nível que a produção se coloca e repercute nesse Estado, nesse país, no mundo, acompanha essa produção audiovisual ao longo do país e do mundo, além de não contemplar a produção no seu nível, eliminou todos os setores da difusão, da distribuição, da circulação do audiovisual capixaba. Eliminou dois editais. Um de propostas de difusão e o outro de inserir o audiovisual no projeto da circulação de bens culturais. Porque, é claro, o audiovisual não é um bem cultural. Eu faço porque eu adoro ficar guardando vídeos em casa para apresentar para as minhas crianças. Minhas crianças frequentam as reuniões para elas crescerem sabendo. Isso aqui teve uma reunião que eu tive com o secretário no dia do 1 milhão. Onde eu vou, vai atrás. É bom aprender de criança. Bom, não satisfeito, até que a comunicação não satisfeita e eliminar as propostas do setor para a difusão e para a circulação, vai, então, no último reduto da difusão e do debate e da formação de público para o audiovisual capixaba, para o audiovisual brasileiro e também leva a sua negola. Foi proposto, foram propostos, por gestão desse conselho, 20 prêmios, um valor individual de 15 mil cada um para os cineclubes do Espírito Santo. Em duas etapas, uma de manutenção das atividades, que são trabalhos voluntários, e o outro da formação de agentes para novos processos de difusão e organização do público nesse estado, novos processos para que se pudessem se estabelecer. Está certo? Lindamente, recebemos de troco que vão nos dar, porque aí me parece mola, cinco prêmios no valor individual de 10 mil cada um, resultando em 50 mil. Então, de 20 e de 15, que daria 300, lindamente, o técnico da burocracia entende que a difusão, esse movimento, a formação de público não tem importância nenhuma. Vai dar cinco de 10 mil. Bom, entendo a necessidade de cortes, secretário, eu sei que o senhor não pode pegar 7 mil, que o senhor tem dentro do fundo, o senhor vai falar em 10 mil. Mas não entendo essas atitudes. O senhor me desculpe, porque aí é uma coisa de mão dupla. Tanto a sociedade civil tem que entender o Estado, como o Estado precisa entender a sociedade civil até para ser Estado. Porque para ser Estado, ele precisa representar a sociedade civil. Desde a instância que a palavra de Estado surgiu na história da humanidade. Essas diferentes formas de violência, de estrutura ideológica, dominação, etc e tal. Está certo? Então, eu quero pedir aos companheiros que têm voto neste conselho. A compreensão de entender que para salvar a única proposta que ficou aqui, capaz de difundir no audiovisual local, e que é, para além disso, capaz de formar público, organizar o público numa consciência crítica de trabalho com o audiovisual, enquanto formação do cidadão. Vivemos uma sociedade cujo tudo é audiovisual. Você sai, os letreiros hoje já não são mais faixas, são audiovisuais. Nossas crianças na sala de aula agora já têm lá tablet, uma mesinha, a professora passa o dedo no quadro, etc e tal. Mas nunca viram um filme capixaba, nunca viram um filme brasileiro. Assistem apenas o que vocês permitem, que é o que a Globo desenvolve em canal aberto. Porque nem a shopping, nossas crianças, têm dinheiro para ir. Mesmo que para ver supermerda. Está certo? Então, eu quero pedir a compreensão dos senhores de que se retome minimamente e eu vou propor de onde tirar o recurso, senhor secretário, para não dizer que eu estou aumentando o custo do valor que o senhor tem no fundo. Está certo? Retome-se. A que haver corte, a que haver corte, vamos cortar, nós pedimos 20 prêmios de 15 mil. Vamos ficar com 15 prêmios de 15 mil, que dará 225 mil reais. Já estavam alocados aqui 50 mil. Ficariam faltando 175 mil. Eu quero propor, senhoras, que a Tecnoburocracia compreenda este conselho e mantenha, mantenha o edital de criação e manutenção de sites da cultura no valor proposto de 90 mil. E aloque esses, realoque esses 90 mil lá. Ficam faltando 85. Quero propor, senhoras, que esta comissão, que este conselho entenda, que a Tecnoburocracia não entendeu, que não basta circular música e eu sou amante da música. Sou coordenador, fui coordenador de festivais de música. Aliás, não há audiovisual sem música. Está certo? Então, apenas que mantenha os 755 mil propostos por este conselho em comissão com representantes da música para circulação de show. E os outros 85 mil aparecem e estão compostos os 225 mil sem alterar, senhor secretário, o volume que o senhor tem dentro do seu fundo. Conto com a compreensão e a generosidade dos senhores lembrados desse conselho. Tchau. Tchau.